vamos lá vamos fazer nossa mais 3d vai precisar de dois tecidos no molde tá eu já te ensinei a fazer um molde vai passar uma sapatilha uma costura em volta todinha vai começar a contornar bem biquinho preciso for depois você dá uns piquezinhos em cima pra quando vai ficar bem certinho vai deixar um buraquinho embaixo esse buraquinho pra você virar a a máscara tá bom tem uma pronta aqui essa já está virada e você vai pre-espontar ela bem na beiradinha vai fazer uma costura bem fininho em volta dela todinha tem que ser fininho depois ficou muito bruta no rosto tá bom já tem um pastelzinho virado batido o elástico 15 centímetros pra mulher pra homem você coloca um centímetro a mais o próximo passo agora encaixar os elásticos você vai fazer uma dobrinha tá só dobrinha é da largura do elástico até menor um pouquinho você vai encaixar nessa ponta o primeiro elástico não faz grosso se você deixar cobrir o elástico todo depois não vai encaixar vai ficar dando papo tá bom tô com uma mão só também difícil mas fazer pra vocês entender quando você prender o elástico você vai tá dobrando igual um sanduíche assim na beiradinha ó vou tá pregando um pra você ver como é muito fácil vamos lá pendurei o elástico igual te ensinei ó na beiradinha agora você vai dobrar até chegar na outra ponta tá que é pra você colocar o segundo elástico e vamos lá e até chegar na outra pontinha bem na beiradinha ó chegou na ponta antes de chegar na ponta você já encaixa o seu segundo elástico já encaixa o elástico sempre dando retrocesso tá bom no elástico para ficar bem preso ó parou virou já vai preparar outro lado tá eu vou focar vou colocar bem de pertinho depois para você ver a beiradinha vai ficar assim ó vai ficar uma panqueca ó os dois lados presos com retrocesso nós vamos tá finalizando nossa máscara esse biquinho aqui ó essa ponta tem que encostar lá em cima e ficar retinho ó essa costura tem que ficar bem retinha tá prende o primeiro lado depois vai prender o segundo lado a mesma coisa o biquinho tem que encostar aqui do lado de fora se passar um pouquinho assim em cima não tem problema nenhum tá bom ó tá vendo aqui não tampou elástico todo se você tampar vai dar uma prega aqui vai ficar muito ruim para fazer ó biquinho lá em cima dobrou encostou do lado de fora esse é o acabamento lateral da tua máscara já tá quase são minutos para fazer uma máscara prontinho prende um lado prende o outro tá pronta sua máscara 3d essa máscara te ajuda a respirar não sufoca é linda e confortável gostou do vídeo deixa eu já